Vem pra cá, não se aproxime desses negros, olha aí, ou você faz isso, não se aproxime, não troque nenhuma palavra, não temos nenhuma palavra pra trocar com negro, nenhum, você não tem nenhuma palavra pra trocar com negro nenhum, do planeta inteiro. Pode filmar, eu, Luzia Sandro de Medeiros, solteira, ou Luzia Sandro de Medeiros, Dias Benjamim, casada, sou a maior racista do planeta Terra, odeio a raça negra, odeio, vocês são bandidos, ladrões, e digo mais, digo as palavras que foram ditas há muito tempo atrás, No dia que o ser humano cometesse um crime contra um animal, qualquer crime cometido contra esse animal, seria um crime contra a humanidade inteira, por isso que está a humanidade inteira de focinheira na cara, que a humanidade merece, está de focinheira na cara, estarem de falecidos, todos vocês falecidos, porque fizeram tanto golpe, tanto golpe, o Titanic já afundou,